Qual abelha produz mais mel, urusso cinzenta ou urusso nordestina? Quantos litros produz cada uma dessas por ano com um pasto melitófilo favorável? Ótima pergunta, a gente tem um vídeo que eu explico especificamente sobre as espécies mais produtivas do Brasil. Só que eu vou falar rapidinho pra vocês aqui. As duas espécies que você citou, elas estão dentro do top 3 da lista de mais produtivas. Qual que são as outras que entram nessa lista? Jandaíra, boca de renda. São urusus também. As urusus são as que mais produzem mel do Brasil todo. Só que, em especial, as urusus nordestinas, que estão presentes no Nordeste e no Norte, são mais produtivas do que a urusul que a gente tem aqui, a urusul amarela do Cerrado, ou a bugia, que é a urusul amarela que a gente tem no litoral aqui da Mata Atlântica. Então, essas de lá são mais produtivas. De todas elas, quais são mais produtivas? A gente tem a urusul cinzenta, como uma das mais produtivas, e a nordestina, é claro, como uma das mais produtivas, como você disse. Quanto de mel produz? Vai variar. Vai variar com relação ao pasto que você tem disponível, vai variar com relação ao manejo que você coloca em prática com as suas colônias, vai variar com relação ao tamanho da caixa que você tem, ao tipo de melgueira que você usa, o tipo da caixa que você usa, ao tipo de meliponário que você tem, ao genótipo dessas abelhas que você tem. Se for um genótipo bem produtivo, elas vão produzir mais. Vai variar muito, só que, em média, se tem um pasto melitófilo, que é o conjunto de plantas favorável para a produção de mel, uma colônia de urusul nordestina consegue produzir, em média, por ano, por colônia bem desenvolvida, que é aquela colônia que tem pelo menos quatro módulos, sendo que dois deles são melgueiras, dois, um e meio, dois litros de mel por ano por colônia. Isso, uma média chutando mais para baixo. Essas abelhas conseguem produzir mais. Já vi colônia de urusul nordestina, que em um ano conseguiu produzir quase quatro litros de mel por colônia, uma colônia só. É uma colônia super desenvolvida, uma super colônia, uma super genética, né? Aquela lá é uma colônia que deve ser dividida para a produção de mel, ela é ótima para isso. Só que são raras exceções. Tchau. Tchau.